A Justiça Federal no Espírito Santo determinou na última terça-feira, dia 25, a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil e impôs multa diária de R$ 1 milhão até que a plataforma entregue informações à Polícia Federal sobre dois grupos extremistas presentes na plataforma. A decisão ocorreu após a Polícia Federal analisar o celular de um adolescente que matou quatro pessoas em uma escola em Aracruz. O adolescente de 16 anos participava de grupos extremistas no Telegram com perfil neonazista e compartilhavam conteúdo antissemita e tutoriais de assassinatos, de fabricação de explosivos e vídeos de mortes violentas. A Justiça Federal determinou multa de R$ 100 mil por dia de atraso que foi aumentada para R$ 1 milhão após a recusa da plataforma em cooperar, resultando na suspensão do aplicativo em todo o país. De Cabo Frio, Luiz Carlos Corrêa.